É difícil, né? Tem que sorrir com os olhos. O sorriso está escondido, mas todo mundo sabe quem ela é. Nessa gravação, na área externa da emissora, ela tirou a máscara por alguns instantes. Carolina Ferraz volta a sorrir com um novo projeto na Record TV. Ah, eu tô super feliz, eu tô super animada, eu tô louca pra começar a trabalhar. Eu tô sentindo uma energia super boa, né? Assim, de entrar numa redação. Mas só de estar aqui, de encontrar um ou outro, assim, quero começar logo. Antes da estreia, ela conheceu o novo local de trabalho. Aqui atrás, é a redação do programa, do Domingo Espetacular, olha só. E já chegou com o jeito de Carolina, sem frescuras e com bom humor. A gente vai suando por baixo com a máscara. Se a gente quer manter a pose, não dá. Carolina não fica muito tempo na maquiagem. Eu já cheguei no serviço, tô atrasada, então tô correndo. Tchau, tchau. Bom, a gente vai aproveitar um pouquinho antes da Carolina começar a gravar pra conversar com ela. Ela tá aqui, no camarim, já esperando a nossa equipe. Quer dizer, vamos ver, né? Oi? Oi? A gente pode entrar? Por favor. Vamos nessa. Carolina fala com entusiasmo dessa nova fase. Eu vejo realmente como uma grande oportunidade, como sempre, né? Eu acho que isso é, gente, só o começo de uma nova fase. Eu ainda vou fazer coisa pra caramba, vocês vão ver só. É neste domingo que começa essa nova fase, a frente do Domingo Espetacular. Ela vai dividir a apresentação com o jornalista Eduardo Ribeiro, com quem até já trocou dicas para um bom cafezinho. Imagina você jogar um hortelãzinho aí, um capim-limão, uma erva-cidreira com café. Vou experimentar. Atenção, galera. Silêncio, por favor. Pra retomar. Carolina faz muita coisa e gosta de se testar. Todos nós temos várias facetas e eu acho que eu, de uma certa maneira, aprendi a pensar a meu respeito 360 graus, né? E tentar explorar todas essas possibilidades. É uma loucura, né? Carolina, que também é atriz, hoje tem outros planos. Eu não quero mais fazer novelas. Eu abracei outras coisas e eu quero me aprofundar nesses novos abraços que eu dei na minha vida. Abraços agora não são possíveis, mas o sorriso e a competência da Carolina vão estar no ar a partir deste domingo, aqui na Record TV, no Domingo Espetacular. Agora no dia 12 é a minha estreia aqui na Record e você não pode deixar de me prestigiar. Um beijo grande, gente. Mais uma vez, muito obrigada.